Dino jantando os parlamentares quando ele participa de comissão. O que é novidade nesse caso é que o Marco Feliciano, ele que é bolsonarista, ele admitiu que o ministro da Justiça, Flávio Dino, engoliu 10 deputados. Ele participou de um podcast, o Monarch Talks, e ele falou, acho que foi isso, ele participou de um podcast com o Monarch, e aí o deputado federal Marco Feliciano, que é do PL, do partido Bolsonaro, ele afirmou que o Flávio Dino engoliu uns 10 deputados durante a audiência que o chefe participou na CCJ na Câmara em março. Aí o Feliciano disse, Dino fez um passeio ao responder as perguntas feitas e admitiu que os parlamentares não estavam preparados para encarar o Flávio Dino. Disse ele aqui, na fala dele, ele falou assim, eles não estavam preparados para responder ao Flávio Dino. E aí Flávio Dino, ele disse, o ministro é juiz do direito, conhece a linguagem, foi governador do Estado, quer dizer, foi uma coisa horrível para a oposição, disse o Feliciano. Ele é comunista de carteirinha, extremamente preparado e guerrilheiro. Achei boa essa parte, né? Ele é comunista de carteirinha, extremamente preparado e guerrilheiro. Você vai tentar lacrar com um cara desses? Vai tomar uma invertida. Ele moeu, o cara. Ele destruiu o cara. Nós ficamos o quê? Com vergonha. E assim, na maciota, batendo devagarinho. Não é boa essa fala aí, ô Michel? O que você achou? O Feliciano reconhecendo aí que Flávio Dino dá show quando vai lá. Eu achei que foi a única frase que eu já tinha ouvido do Feliciano que faz sentido em todo esse tempo de trajetória política dele. Fabiola, agora com essa confusão de ministérios aí, o pessoal não sabe qual é que joga um negócio pro ministério e pro outro, eu tava sugerindo aos deputados que mandassem a SECOM pro Flávio Dino, pra ele cuidar da comunicação do governo. A comunicação do Flávio Dino, do ministro da Justiça, é uma comunicação diretamente conectada, não só do modo operante da política nos dias de hoje, mas sobretudo com a reverberação das redes sociais, porque ela tá pautada no conteúdo, que eu acho muito interessante, porque ele consegue conquistar a base tradicional dos governos de esquerda, mais progressistas, mas sobretudo no elemento decisivo das redes sociais, que é o deboche como engajamento. A quantidade de memes ou de tweets ou perfis que vivem só a reproduzir trechos das falas de Flávio Dino, revelam como o deboche é inclusivo dentro da política. Ainda ontem, ouvi um debate falando sobre que o governo do presidente Lula tem o hábito de falar com o povo como se estivesse numa banca da USP, da Universidade de São Paulo. O Flávio Dino, apesar do amplo conhecimento que ele tem sobre justiça, sobre o funcionamento do governo, ele fala com a voz do povo, ele fala com o deboche que tá nas redes sociais, ele ri do interlocutor e ele provoca que a audiência também ria junto com ele, dos absurdos que essas convocações que o Senado e que o Congresso faz trazem ali pro dia a dia. Então, acho a cara da política. O Dino deveria levar mais o Ministério. Estão querendo passar a demarcação de terras lá pro Ministério da Justiça, deviam passar a SECOM do ministro Pimenta pra ele. Não, e a gente até quando entrevistou aqui o Dino, a gente perguntou pra ele, né, dessa estratégia e ele revelou mesmo que é isso mesmo. Eu não tenho medo, não, eles podem aparecer todos na minha frente, eu vou um a um. E aí disse que vai usar o humor, que ele acha essa uma ótima estratégia. Ele falou que tá preparado, tá preparado pra encarar isso. Aliás, a gente até recuperou aqui um dos trechos, já que o Feliciano lembrou disso. Recuperamos aqui um dos trechos do Dino Show lá na CCJ. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero, zero. São fantasias. Alguém disse. O senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. E não quebre o microfone, foi aquele deputado que quebrou o microfone, né, o André Fernandes. Que, inclusive, é o que pediu a CPI dos atos golpistas e está sendo investigado pela Polícia Federal por incitar os atos golpistas do dia 8. E aí